Flô 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 Flô, pra onde foi você, Flô? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu colivre Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando amor, você vai me amar Meu coração é regador de amor Te beijando o flor, você vai me amar Esporte e show de volta, então, hoje com o Thalit Riquês Fazendo aquele som pra gente, Thalit, viu que hoje o teu fã aqui tá uniformizado? Aham, ele veio top Hoje ele tá bonito, né? Hoje ele tá bem bonito Nosso companheiro aqui, né, Léo? Boa noite a todos primeiro Nossa, uma escola tem que perder uns quilinhos aí A camiseta quase não serviu nele Mas o importante é que tem a torcida representando a torcida de frequência também Tá certo Lembrando, então, da campanha do brinquedo, né, doação de brinquedo aí Tem um brinquedo que não usa mais, de repente seu filho não brinca mais Tá em bom estado Só trazer aqui pra TV Sub-Brasil Pra tá participando dessa campanha Pra fazer aí o Dia das Crianças mais feliz Pra as crianças de Chapecó, não é mesmo, Léo? Nosso amigão aqui é... Dá o pontapé inicial Exatamente, Léo Talvez um brinquedo que o pessoal não use muito Mas que pra outra criança vai fazer uma grande diferença Com certeza Bom, vamos falar um pouquinho então da Chapecoense O Léo aí que também faz parte do departamento de marketing, né, do clube Léo, hoje foi folga, né, pro time Só que você me falava que teve jogador que nem ia ir pra folga e foi treinar mesmo, né? Exatamente, mais uma prova aí do quanto o time tá dedicado, tá empenhado Mesmo no dia de folga teve alguns atletas que estiveram no estádio, treinaram, se dedicaram São jogadores que há um bom tempo, a gente sabe que não tem aquela folga Não tem aquele tempo pra passar com a família E hoje que estavam, teoricamente, de folga, estavam lá treinando, se dedicando Pra estar em melhor forma, melhor condição pra chegar no dia do jogo e dar o melhor em campo É, e tudo isso mostra o quanto esse time tá empenhado E o quanto o desejo de subir pra Série A, ele não cessa, né? Cada vez mais acho que o time que é isso É, exatamente, Léo O pessoal sabe que a chance que a Chapecoense tem é... Muitos times gostariam de estar tendo A Chapecoense tá aí graças ao trabalho que desempenhou, que vem desempenhando Por causa de um ou dois resultados negativos que a gente vai deixar de acreditar na possibilidade real do acesso E mesmo que o resultado negativo veio, os jogadores mostraram que além de tudo que eles iam fazendo Eles podem fazer um pouquinho mais e estão fazendo um pouco a mais pra buscar esse acesso Tá certo Outro assunto que a gente pode falar hoje também é a questão da diretoria Que a tarde foi movimentada, né, Léo? O pessoal aí tá realmente interessado e buscando novos reforços, novas contratações pra agregar ao time Nessa sequência de Série B, a gente sabe que é um campeonato longo, tem muito jogo pela frente Então são reforços, assim, que é preciso Exatamente, os jogos, as inscrições vão até dia 30 agora Então o prazo restante ainda é curto Mas a diretoria mesmo com a excelente campanha do time Eles estão se reunindo, estão indo atrás de novos reforços Assim como já trouxeram o goleiro Danil Pode ser que pinte mais algum reforço em breve Não tem nada definido ainda Mas a gente sabe que pode chegar novos jogadores pra suprir algumas necessidades da equipe Isso prova que a diretoria não tá acomodada, tá indo atrás, tá buscando melhorar ainda mais O que já tá bom, melhorar ainda mais pra trazer mais alegria pro torcedor A gente vê hoje, pelo menos nas redes sociais Houve muitos nomes, muitas especulações Se falou muito no lateral do Juventude, né Acho que é Murilo? Agora também não consigo lembrar o nome direito Mas são vários atletas aí que a gente sabe que tem potencial E que se vir pra Chapecó vão ser muito bem recebidos e com certeza vão somar o grupo Não, com certeza, a gente sabe que se vier mais algum atleta vai vir pra somar Diretoria não vai trazer atleta só pra compor grupo Quem vier vai vir pra lutar pela titularidade Pra lutar pra ajudar ainda mais o time Pra que possa fazer os pontos necessários ainda pra subir pra Série A Tá certo Agora, Léo Tem novidade no marketing da Chapecoense, né? Exatamente Uma cobrança que o torcedor vinha fazendo há um tempo Inclusive acabou atrasando um pouquinho devido ao pessoal que dá assistência pra nós no site Mas a partir de segunda-feira o novo clube de vantagens vai estar no ar Tudo funcionando Está na fase final de testes, prazo máximo segunda-feira E é mais um benefício pro sócio-torcedor Que além de poder acompanhar todos os jogos em casa, sentir emoção no estádio Cada compra que ele realizar no comércio local, em diversas lojas, vai estar recebendo desconto Poxa, que bacana, tá aí então mais um benefício Mais um motivo Um motivo a mais, na verdade, pro pessoal aí estar se associando Pra estar contribuindo com o clube, né, Léo? Não, com certeza Até o pessoal que não gosta de futebol Ah, não quer ir pro estádio Já é vantagem se associar Só pelo clube de vantagens Você pode ter um desconto maior do que o valor que você paga da mensalidade Sim Então, mesmo o pessoal que não é muito fã do futebol Já é vantagem se associar na Chapecoense Tá certo Agora, Léo O que a gente pode esperar aí pro jogo de terça-feira? Será que vem muita mudança? A gente sabe que tem as baixas no time, né? O Fabinho Alves, continuo do departamento médico Até foi pra essa maratona de jogos De dois jogos fora de casa Que você machucando novamente Tem o Nivaldo Mas o Nivaldo já tá Voltou a treinar Tem o Rodolfo que tá fora É, além dos vários desfalques por lesão Tem o Rafael Lima Que infelizmente é um terceiro cartão amarelo A gente sabe a importância que ele tem no grupo A gente sabe que quem entra no lugar dele Vai entrar com sangue no olho O Augusto também que foi expulso, exatamente Mas quem entrar vai entrar, como diz no futebol Comendo o grama pra fazer o melhor possível Pra ajudar o time Já risca já no palpite, hein? Três pontos Ah, agora é assim, né? Já entendi Não dá pra... O futebol... Não dá mais pra escolher, né? É, tá muito imprevisível Os times todos estão crescendo Mas eu acredito que o Chapecoense tem condições de ganhar, sim Acredito que uma certa facilidade Mas o importante mesmo é os três pontos Pode ser um a zero com um gol contra O importante é os três pontos mesmo É verdade E até assim, antes do programa eu falava com o Léo Que amanhã, se Deus quiser Nós vamos fazer o pedido pra ele agora já Juliano tem que vir pra nossa arquibancada VIP, né? Não acha? Ah, com certeza O Juliano, acho que pela trajetória que ele tem na Chapecoense Merece um pouco mais de carinho do torcedor Merece um pouco mais de respeito pelo profissional e pela pessoa que ele é E gostaria mesmo que ele estivesse aqui presente com nós amanhã Pra falar um pouquinho mais de Chapecoense Com certeza Falar um pouquinho da história dele na Chapecoense A gente sabe que há um bom tempo ele tá no clube Sempre, como você até falou ontem Ele passou por todos os momentos, por todas as fases da Chapecoense E sempre, eu digo, um menino assim Ele é jovem Sempre muito motivado Sempre pegando junto mesmo Então mais do que nunca ele merece Nosso apoio, nosso respeito e o espaço Então Juliano Se ele estiver assistindo Se alguém estiver assistindo amanhã A gente quer ele aqui Então no esporte Deixa eu falar um pouquinho mais dessa trajetória dele E também falar da expectativa dele pro jogo de terça-feira Afinal é em casa Na Arena Condá Torcedor com certeza vai ter que lotar Porque a partir de agora É assim O torcedor mais do que nunca vai ser um jogador a mais Né, Léo? Não, com certeza Torcedor tem que lotar o estágio Tem que apoiar os jogadores O Juliano é um direito especial Porque é um jogador que vem da base da Chapecoense Como nós comentamos ontem Passou por altos e baixos Pelos momentos bons e ruins do clube E é uma pessoa que encarou Só quem está lá dentro mesmo sabe Tudo que ele já passou E está aí com a cabeça erguida Não baixou a cabeça, não desistiu Passou por alguns momentos que muitos jogadores não passariam Ele está ali e continua forte Vestindo a camisa do clube Dando sangue pelo clube se for preciso Então acho que está na hora do torcedor Parar um pouquinho de criticar E apoiar mais Quem está no seu dia de copos de frequência Está certo Falou bonito Bom, o esporte show de hoje vai ficando por aqui Amanhã tem muito mais Espero você Léo, obrigada Pode mandar beijos de abraço Um abraço pessoal que está nos assistindo Pessoal da Marcha e da Chapecoense Que está acompanhando nós também E também tem que aparecer aqui, né? Já foi cobrado Ele disse que em breve ele vem Pessoal que está aí sempre nos apoiando Que sabe do nosso trabalho Que vê não só o lado bom Mas as dificuldades que a gente passa no dia a dia E que nem por isso vem criticando Vem sempre tentando ajudar E querer saber o que está realmente acontecendo Um abraço a todos Tá certo Tali, obrigada pela tua presença Mais uma vez aí Animando a gente Contra o teu talento Tua música Eu que agradeço pelo convite Quero aproveitar e mandar um abraço especial Para os meus pais Que estão em casa assistindo O meu irmão A galera do Sul Show O Beto Cruz Rafa Marquete Enfim, um abraço Um beijo a todos os fãs Todos os meus amigos também Beijo Tá certo E também Desculpa de cortar Pode falar Vai, fala, fala E também a todos os meus alunos queridos Que também, quando podem Eles estão assistindo a gente Tá certo Tali, antes de se despedir Deixa também teu telefone Contato Tudo Onde o pessoal pode também Acompanhar um pouquinho mais do trabalho Isso Então, o telefone para contato É 498811 1814 498811 1814 Ou 499996 3061 9996 3061 E também pode curtir a página no Facebook É Tali Triques com CH Tá certo Dado o recado então Sucesso para ti Parabéns Obrigada a vocês também Bom, o Esporte Show vai ficando por aqui Eu te encontro amanhã 9h30 da noite Aqui na telinha da TV SoBrasil Então, uma ótima noite para você E até lá Encerramos? A minha vai ser mais Vamos lá então A minha vai ser mais 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 É curtição Mais 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 beijão na boca Mais azaração E agora tanto faz 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 Vamos jogar no pancadão Faz Faz Eu vou tirar É onda Da situação A minha vai ser mais 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 É curtição Mais 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 beijão na boca Mais azaração E agora tanto faz 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 Vamos jogar no pancadão Faz Faz Eu vou tirar Eu vou tirar Da situação A minha vai ser mais Faz Mais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.